Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sendo aqui mais um vídeo pelo canal É galera, depois de algumas semanas sem novidades nenhuma do Grand Truck Simulator 2 O Pablo, né, parece que tava curtindo lá o carnaval, curtindo umas pequenas férias, né Não publicou nada galera, não tivemos informações nenhuma Até muita gente me pediu, né, pra trazer vídeo, informações Mas como não tava saindo nada, por isso que eu não trouxe pra vocês nenhum vídeo Agora galera, saiu vários pequenos vídeos, né, mostrando aí o progresso do game Galera, vamos ter uma mega serra aqui no Grand Truck Simulator 2, né Trata-se da Serra da Codileira dos Anjos Se você não conhece, olha só que top nessa foto, né, que os desenvolvedores postaram Ainda em fase de modelamento, mas percebemos que a serra está bem extensa, né Condizente ao da vida real, com bastantes curvas Vai ser praticamente umas rotas mortais, mano Imagina só você subindo ou descendo com a Scania C13 nessa rota mortal E realmente vai ser demais, hein Junto com essa foto eu vi alguns pequenos vídeos, né, testando já o caminhão nessa serra Então bota o primeiro vídeo aí na tela Ó, como se percebe nesse primeiro vídeo aí, a Scania C13 ali Aparentemente subindo ali a serra, testando ali já É, o bloqueio do diferencial, o fumaça do escapamento Percebemos também algumas características, né, ali da serra Realmente tá bem legal, bem extensa Olha ali a fumaça do escapamento Percebemos, olha só as curvas Que insanas, cara, e tá bem idêntico mesmo ao da vida real Se vocês viram, né, a foto do Google Maps lá Da vida real, você não tá comparando Que realmente tá incrível, bem similar mesmo Ali, ó, já é o bloqueio do diferencial Testando o bloqueio do diferencial E testando também um pequeno vídeo, né, testando ali a subida Olha só que legal a subida Olha, ó, e vocês percebem que a serra tá bem extensa Com muitas curvas, cara, ó Não dá pra acelerar, botar a pressão aí não Mesmo descendo a serra Olha só que top, ó A Scania tem pressão, hein, migão, ó Subindo ali a toda Aquela fumaceira no escapamento Será que o caminhão tá carregado, migão? Você tá doido, ó Realmente, pessoal, tá incrível nessa serra aqui A codileira dos Anges Também temos um outro vídeo Neste outro vídeo, vocês estão vendo Já é o teste do freio motor Olha, escuta o barulho do freio motor Que top, ó Realmente tá bem legal Bem similar mesmo Porque, meu, pra você descer uma serra dessa Vamos cá entre nós Tem que ter um freio motor muito bom no caminhão Então estão já testando aí o freio motor do caminhão Que será um freio realista É isso mesmo O freio motor que vai ser um freio realista, ó Realmente o freio motor tá segurando bastante o caminhão Tá mantendo ali a velocidade Não tá deixando o caminhão embalar, né Mesmo nas descidas Que as curvas ali são bem fechadas Bem extensas Então a velocidade tem que ser bem reduzida Para não ter problema nenhum Olha só Olha as curvas, cara Se o cara cair ali, meu Tá morto Olha só Neste outro vídeo aqui também é a mesma coisa Mais um teste aí com o freio motor Então assim, as novidades, né É a serra A serra codileira dos Anges Já testando, olha, pronta E também testando aí os novos sistemas de freios, né Que vão tá mais realistas Realmente tá bem legal Eu curti bastante, né Mostrando aí que o game segue ainda em desenvolvimento, né Em ritmo acelerado Como se tem vocês lá no início Depois de algumas semanas, né Sem novidades Olha aí de volta aí as novidades, né Incríveis do Grand Prix Simulator 2 E assim, pessoal Tudo do Grand Prix Simulator 2 Vocês conferem, né Lá no nosso site Tem a matéria completa Sobre tudo do jogo Fotos, informações exclusivas Então dê uma passadinha lá Confere lá os posts Vocês vão tá curtindo bastante Então, galera Esse foi o vídeo Eu vou tá ficando por aqui Até a próxima E tchau 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 Tchau